O CONCAUSA é um parceiro nosso que já vem de uma longa data trabalhando e já absorveu, já está contribuindo na construção dessa nova proposta e já implementa isso na Baixada Fluminense. E contribui muito para a gente aprofundar, a gente aprimorar essa proposta que vai ser implantada lá no norte do país, no nordeste, no interior de Minas Gerais, no sul do país. Na região do centro-oeste, com vários parceiros. Então, essa é a grande motivação nossa, de ter uma presença do Estado lá na ponta, mas num modelo de interação entre esses parceiros. Não queremos construir reparações públicas, queremos construir casas de direitos onde o cidadão vai se sentir presente e sujeito à construção da sua cidadania e de sua comunidade. E aí E aí E aí E aí